Mesmo jogando games mais pesados, você não sente ele esquentando muito Você pode abrir aqui o Edge para navegação web, pode instalar os aplicativos que você usa Mas para muitas pessoas um Steam Deck nesse momento com esse preço vai ser bem mais negócio Muito bem senhoras e senhores, finalmente o Rogue Ally, o console portátil da Asus Foi lançado oficialmente aqui no Brasil Ele já pode ser comprado por 7 mil reais Ou 6 mil e 300 reais à vista Nós já fizemos alguns vídeos do Rogue Ally aqui no Loop Infinito O último inclusive foi esse do Unboxing, no qual eu tiro ele da caixa e comento as especificações técnicas Aliás, é essa caixa, essa embalagem, tudo que vocês viram naquele vídeo É exatamente como ele está sendo vendido aqui no Brasil E hoje, nesse vídeo que eu estou gravando aqui no dia do lançamento desse produto aqui Acabei de ficar sabendo aí do preço Eu vou tentar responder uma pergunta, uma pergunta mítica Uma pergunta que perturba o ser humano desde os tempos mais primórdios do capitalismo E aí, vale a pena? Vamos ver E a ideia desse vídeo aqui hoje, na verdade, não é aquela análise completa Hoje eu vou comentar sobre o lançamento, o preço Para ajudar quem já está aí, ó, se coçando, querendo comprar esse negócio Por 7 mil reais, 6 mil e 300 reais E aí, será que vale a pena? Bom, eu tenho um pouquinho de experiência para comentar aí para vocês Mas ainda não é aquela análise completa que eu prometi Que inclusive vai ter os gameplays de jogos que vocês pediram no vídeo de unboxing Podem pedir aqui também outros jogos porque eu ainda vou fazer essa análise Não fiz porque... na verdade eu fiz ela A gente fez essa análise Nós rodamos aí mais de 100 testes no ROG Allie Só que o software desse produto É meio bagunçado Em especial, ele teve um histórico de problemas com a BIOS Pois é, a BIOS Porque isso daqui é essencialmente um PC portátil Tipo um notebook Com controles no padrão do Xbox E eu vou mostrar a BIOS dele aqui Para acessar a BIOS, a gente fica apertando volume para baixo Quando ele liga Esse chiadinho é outro pau que está dando na BIOS E olha aí, para quem tinha dúvidas que isso aqui é um PC portátil Essa é a BIOS do ROG Allie Aliás, uma BIOS sensível ao toque, ela é Touch E aqui está a versão dela, a BIOS 322 E eu vou explicar rapidinho essa treta para vocês entenderem Porque isso também representa como ele pode melhorar ao longo do tempo Então eu acho que é uma informação legal Quando ele foi enviado aí para as primeiras análises Depois do lançamento, depois do anúncio lá do 1º de abril O pessoal começou a testar ele, especialmente lá na gringa Produziram os primeiros vídeos, os primeiros conteúdos As primeiras opiniões sobre esse produto Em cima de um software que estava inacabado Então a BIOS, alguns drivers Ainda não estavam otimizados Não estavam entregando realmente o potencial desse hardware Inclusive isso gerou uma frustração entre os gringos Inclusive o David, o Dee, o Linus Fizeram vídeos falando sobre isso É quem diga que a ASUS sabotou esse produto Mandando amostras para testes Que estavam tão incompletas Nesse sentido aí do software E aí depois de um tempo que ele foi lançado Ele começou a ser vendido Rolou uma atualização de BIOS Foi a 317 que melhorou muito o desempenho Parecia outro produto Trouxe ganhos bem legais E aí vocês entendem a frustração dos caras Porque eles se mataram para fazer análise Opinaram sobre o produto E depois mudou tudo Então é meio que isso que eu queria evitar Porque depois da BIOS 317 Quando eu recebi esse modelo aqui para testar Teve a 319 Que caiu o desempenho de novo Em mais ou menos 30% Dependendo dos jogos E eu só fui ver isso depois que a gente já tinha começado os testes A gente estava no meio, a gente estava rodando mais de 50 testes nessa BIOS E aí rolou esse problema Eu falei, bom, para não repetir essa história aí que acabou de acontecer Vamos esperar a outra atualização Que é esta aqui do momento da gravação desse vídeo Que é a 322 Melhorou um pouquinho, melhorou um pouquinho Mas não voltou o desempenho da 317 Daquela BIOS Então, por enquanto O que a gente está achando É que houve uma redução De propósito no desempenho Para poder ter mais autonomia de bateria Então é muito importante se atentar à versão da BIOS do ROG Alley Você está vendo reviews aí da galera Pergunta qual versão estava Porque a nossa aqui é a 322 E tem uma diferença E eu espero que melhore ao longo do tempo Então, é isso A gente fez todos os nossos testes A gente preparou aí a nossa análise Em cima dessa versão que é a 319 Mas aí eu preferi esperar mais uma atualização E agora a gente está fazendo tudo isso de novo Mas eu já tenho aqui o essencial Para passar para vocês algumas informações legais E eu estou dizendo tudo isso só para explicar Por que ainda não saiu essa análise completa Mas eu vou fazer Eu vou fazer É que eu quero trazer um... Não quero correr Porque esse é um produto que eu gostei bastante Do potencial dele Só que realmente A ASUS deu uma sabotada E não finalizando o software da forma adequada Boa notícia é que está melhorando Está melhorando Enquanto isso Enquanto eu não faço a análise completa Para quem tiver curiosidade Eu fiz um vídeo lá no meu canal pessoal Trocando o SSD do ROG Allie Eu fiz um upgrade Esse carinha aqui Está com um SSD NVMe Com 2TB de armazenamento E ainda dá para aumentar um pouquinho mais Com um cartão microSD O preço desses SSDs NVMe No AliExpress que eu comprei mesmo Caiu bastante ultimamente Então vou deixar o link aí na descrição Para quem tiver interesse Tanto do vídeo Quanto do SSD Agora ele está iniciando aqui Estou rebutando ele Para a gente falar um pouquinho sobre O lançamento do ROG Allie Pois bem 7 mil reais O que não foi uma surpresa para mim Porque eu já estou meio que acostumado Com essa história lamentável Do vezes 10 700 dólares Virou 7 mil reais À vista 10% de desconto Sai 6.300 No momento da gravação Desse vídeo Lembrando que esse é o modelo Com 512 GB de armazenamento Aliás só tem uma opção de armazenamento 512 GB Mas o chip Z1 Xtreme Porque existe também o chip Z1 Que aliás O chip Z1 anda meio desaparecido O lançamento dele foi empurrado Para depois Aqui no Brasil parece que só vai ser o Z1 Xtreme mesmo Acho até melhor Porque o Z1 ele não faz muito sentido Ele só faz sentido Quando a gente pensa No ponto de vista da fabricação Porque a fabricante Às vezes reaproveita chips Que não deram certo Está rolando o processo de fabricação Ali do Z1 Xtreme Não ficou 100% Pode cortar um pouquinho Dos recursos dele e vender como um Z1 É o que acontece no caso de um Core i3 da Intel Muitas vezes um Core i3 é um Core i5 Que não atendeu ali os requisitos mínimos Para ser um i5 Virou um i3 Mesma coisa um i5 que era para ser um i7 E por aí vai Então eu acredito que o Z1 ele existe para isso Porque faz muito sentido Mas felizmente a gente tem aqui A versão com o Z1 Xtreme E alguns pontos importantes Esse cara aqui Ele é o único console portátil Com Windows 11 Vendido oficialmente aqui no Brasil Claro que você tem aí outros sites Mercado Livre Amazon Você encontra os Ayanil GPD também Outras opções Mas oficial Homologado Com nota fiscal Garantia Certinho Só esse cara aqui E ele também Nesse mercado E nesse mundo Desses consoles portáteis com Windows Ele é um dos melhores Se não o melhor Graças ao desempenho Desse chip Z1 Xtreme Que é otimizado Para esse tipo de produto Ele foi criado Para esse tipo de produto Então ele tem aí Algumas vantagens Mas e quando a gente compara O lançamento do Rogalai Com o Steam Deck Hoje aqui no Brasil Bom, o Steam Deck ele não tem presença oficial Aqui no Brasil também É só por meio de revendedores E é aquela história Se você precisar consertar ele Reparar ele Ou você compra as peças E manda para cá para o Brasil Usa a Z4Me por exemplo Para redirecionar Ou você dá um jeito de mandar ele lá Para os Estados Unidos Então ele não é vendido oficialmente Aqui no Brasil Mas dá para encontrar ele por aqui Custando entre 3.500 reais Já vi ele por 3.500 em algumas lojas Até 4.000 reais Mas isso no modelo Com um SSD mais básico Nem SSD Tem um aí que é o EMMC Com 64GB Dá para fazer um upgrade depois Mas a experiência com o console Colocando um cartão microSD Ainda se sustenta nos jogos Então vamos jogar 4.000 reais O Rogalai chega por 7.000 reais Então ele teria que bater o Steam Deck Em todos os quesitos E o mais importante Experiência de uso Que infelizmente Ele não está dando conta Então eu vou comentar Sobre os usos do Rogalai Mas para muitas pessoas Um Steam Deck Nesse momento Com esse preço Vai ser bem mais negócio Aliás, cadê a galera Que no primeiro vídeo falou Ah, você está sendo pago Você tem que falar bem desse produto Você tem que indicar Porque você ganhou um Fala o real Eu não indico esse produto ainda Ele precisa melhorar muito Mas vamos lá Vamos começar a falar sobre isso Primeiro Como um console de jogos Como é que o Rogalai Ele se sai Essa proposta De ser um console portátil Você pegar ele Sai por aí jogando Não necessariamente Plugá-lo na tomada Porque ele é portátil Claro, você vai poder jogar Plugá-lo na tomada Mas eu estou avaliando também Essa questão Da portabilidade De você Sei lá, você vai viajar Você vai poder jogar Longe da tomada Por um tempo Como é que ele se sai Bom Termos de hardware Os controles A construção Toda a estética dele Impecável Essa parte A Asus mandou muito bem Eles sabem fazer hardware Então ele tem uma construção legal Ele tem um design bacana Você tem os gatilhos aqui Programáveis Eles já trouxeram Muita coisa Que foi aprendida No ROG Phone Então personalização De macros Os controles todos Que a gente tem aí No Armory Crate Tudo isso funciona bem Tudo isso é muito bom Inclusive como eu comentei Eu fiz um vídeo lá No meu canal Sobre o upgrade Da memória interna dele Do SSD Que é muito fácil Qualquer um pode fazer Observando aí As instruções Durante os jogos Mesmo jogando Games mais pesados Você não sente Ele esquentando muito Ele tem uma Excelente gestão térmica Então nessa parte De hardware Ele é um show a parte Então aqui Tá tudo certinho O que é bom Porque os problemas De software Se forem corrigidos Depois Eu posso mudar Essa opinião E preferir ele Ao Steam Deck E quando a gente Analisa um produto Como esse E pensando aí Na portabilidade A gente tem que entender Como o desempenho Afeta o consumo Da bateria Quanto tempo você consegue Ficar com ele Fora da tomada Nós temos três modos De operação O modo que eles chamam De silencioso Com o consumo de 10 watts O modo de desempenho Com 15 watts Que inclusive É o máximo Que o Steam Deck Oferece Ele tem opções aí De 15 watts Aí você pode Reduzir um pouquinho Também E o modo turbo De 25 watts Esse modo turbo Na bateria Ele funciona Com 25 watts E quando a gente E quando a gente coloca O carregador dele Tem que ser o carregador Que vem com o ROG Alley Que outros Eu não consegui fazer Esse modo ativar Aí ele sobe De 25 para 30 watts O modo turbo Eu não consegui fazer Outro carregador Funcionar mesmo Aqui é 20 volts 3.25 amperes O carregador tem que ter Esse protocolo Esse padrão De fornecimento de energia Senão ele não ativa Os 30 watts Aliás uma curiosidade Em produtos como o ROG Alley E o Steam Deck Você tem toda essa personalização Você pode ficar ali ajustando Que faz parte da proposta Do produto Para quem é entusiasta Quem gosta de ficar Buscando o equilíbrio E é legal pensar Como a Nintendo Não deve quebrar a cabeça No desenvolvimento de um produto Como o Nintendo Switch Para já entregar O melhor equilíbrio Para o consumidor É O jogo roda em 720p 30 fps Mas isso é o melhor Para você Porque a bateria vai durar bastante Você vai conseguir curtir E tudo mais Enfim É o jogo do ano É isso aí E para entender esse impacto É só dar uma olhadinha Nesses testes de bateria Que a gente fez no PC Mark 10 Rodando aí um benchmark gráfico Que é o Fire Strike Quando você rodar um jogo pesado Que demanda bastante do sistema Na configuração de 25 watts Não vai passar de uma hora De autonomia de bateria Ou seja Um jogo AAA Não aguenta muito tempo Fora da tomada Agora Se for um jogo mais leve Que você vai conseguir rodar Em 15 watts Ou até mesmo 10 watts Entregando um desempenho legal Tipo um título competitivo Jogos indies Ou até mesmo emuladores Que são uma das experiências Mais legais desse produto Aí ele brilha um pouquinho mais E você consegue uma autonomia Maior de bateria Mas ainda assim Está difícil de chegar em 3 horas de uso Lembrando que esses testes Foram feitos na BIOS 322 Com o brilho da tela Em 50% Então é isso que dá para esperar Da autonomia de bateria E grande parte da culpa Dessa autonomia medíocre Nesse console Está com o Windows Que não faz uma gestão boa Da bateria Em especial Quando a gente fala De uma máquina dedicada Para jogos Porque tem muitas coisas Rodando em segundo plano É um sistema operacional Completo para desktop Tem muitos processos ali Que não interessam Na hora de jogar Eles são ali só Para gastar mais bateria Então Apagou a tela inclusive Porque é Para tentar economizar um pouquinho Então é isso A bateria É um ponto fraco Mas a gente espera que melhore Quando conseguirem instalar O SteamOS aqui No Rogalai E assim Em termos de desempenho Vamos falar um pouquinho Sobre o desempenho dos jogos Mesmo no talo Em 30 watts Vamos supor que você vai jogar Só com ele plugado Na tomada E que você não vai acoplar Uma RTX 4090 Que é um absurdo Eu quero testar isso ainda Mas enfim É outra coisa Estamos falando dele Como um console portátil Mesmo em 30 watts Ele não consegue rodar Títulos mais pesados Como por exemplo Metro Exodus Que está aqui O Cyberpunk Títulos aí AAA Ele não consegue chegar Em 30 quadros por segundo Na resolução 1080p Em 720p Ajustando as configurações gráficas Descendo um pouco Para o médio Para o low Você vai conseguir chegar Em 60 fps Mas AAA Não vai aproveitar Essa tela De 120 Hz De jeito nenhum Então quando você estiver Fora da tomada A experiência vai ser Bem mais interessante Se você não rodar Um jogo super pesado Se você rodar alguma coisa Que vai entregar um desempenho legal Nesses 10 watts De configuração E aí a gente rodou Os testes Cinco jogos aqui Para entender como O consumo afeta O desempenho Tanto em 10 watts Como em 15 watts Como em 25 watts Mas aí quando eu pluguei Para rodar em 30 Eu rodei uma vez em 15 E vi uma variação No desempenho Então nós rodamos Em seis configurações De energia Cada benchmark Em duas resoluções Então por jogo São 12 testes Aí para compor Um gráfico Com cinco jogos Cinco vezes 12 60 testes Aí a BIOS atualiza Faz de novo Mais 60 testes A vida do benchmarker Não é fácil E por fim Sobre o desempenho Eu não posso deixar De comentar Sobre o Rogue Ally Em relação ao Steam Deck E aí uma curiosidade Quando a gente compara Bom Quando a gente vê O gráfico Que a AMD colocou Na apresentação Do Z1 Extreme Comparando ali Com o Steam Deck Também que a gente via ali Nossa o Steam Deck Tem 1.6 Teraflop De poder de processamento O Rogue Ally 8 Teraflops Você vai falar Meu Deus Ele vai destruir o Steam Deck Em todos os testes Todos os cenários É unânime Esse chip é muito mais forte Mas isso não acontece Quando a gente vê aí Os resultados dos testes Com 15 watts De configuração Ou 10 watts Ou seja Com menos energia O Steam Deck Ele brilha E chega numa experiência Quase equivalente Ao Rogue Ally Então quando você está Fora da tomada Querendo aí Mais de uma hora De bateria no Rogue Ally O desempenho gráfico Vai ser muito próximo Do Steam Deck Nos jogos A experiência De gameplay Quando você estiver jogando Só que O Steam Deck Traz uma autonomia De bateria Muito melhor Em alguns casos O dobro do Rogue Ally Graças ao Steam OS O sistema Linux É um fluxo Otimizado para os jogos Sem aquele monte de coisa Que roda no fundo Do Windows E sem a gestão térmica Precária dele também Mas assim Ainda pensando Como um console de jogos Pensando no produto Apenas para jogar O Windows tem algumas vantagens Em relação ao Steam Deck Sim Porque o Steam OS Que roda aqui Você até tem o Proton Camada de compatibilidade Que vem evoluindo bastante Mas tem muitos jogos Que simplesmente não rodam No Steam Deck Inclusive jogos Que precisam De algum mecanismo Anti-hack Anti-sheet Tipo de novo Não funciona bem Aqui Ou simplesmente não funciona E aí a solução É instalar o Windows Então O Rogue Ally Rodando o Windows Tem essa vantagem Da máxima compatibilidade Com os títulos Aqui não são todos Que rodam Tem muita coisa Que acaba ficando de fora Às vezes você põe um Proton Força o Proton Ali funciona Mas às vezes Dá uns bugs e tal Então em termos de Catálogo de jogos O Windows ganha De longe Mas apesar dessa vantagem Da biblioteca Eu ainda acho que o Windows É o maior É o maior ponto negativo Do Rogue Ally Quando a gente pensa nele Como um videogame portátil Até existe o Armory Create SE Que tenta diminuir A sua interação com o Windows Ele abre logo Que você inicia o Windows Mas em vários momentos É uma experiência muito ruim Por causa do Windows Como por exemplo Às vezes você quer Se a gente fechar um jogo Imediatamente Ah, no Steam OS Você tem um menu lateral Ali que fecha o jogo Aqui muitas vezes não Você vai ter que vir aqui Fazer isso aqui ó Levantar aqui pra cima Ficar caçando aqui A janelinha do jogo E pedir pra ele fechar Isso não é uma experiência legal Outra coisa que eu acho Que é o principal Que mais me incomodou É que não tem um modo De espera rápido Você tá no meio do jogo Você quer apertar o botão E fazer isso daqui Você não faz Porque o jogo O sistema vai entrar em espera O Windows vai entrar em hibernação E você vai ter que esperar Isso acontecer Enquanto o jogo tá rodando ali Em segundo plano E aí você vai guardar ele na mochila Você tem que torcer Pra ele não ligar sozinho E torrar o que sobrou Da bateria Quem nunca passou por isso Com um notebook Windows? E nesse ponto Eu acho que a ASUS Se precipitou com o lançamento Desse produto Ela subestimou a importância De uma interface legal O Steam Deck Por exemplo Ele tá sobrevivendo Com hardware velho Um hardware mais fraco E continua sendo um concorrente à altura E graças ao software No primeiro ano Foram mais de 40 grandes atualizações De software Adicionando recursos Ouvindo os pedidos Dos usuários Da comunidade Então Lançar com o Windows assim Sem realmente investir Nessa otimização Acho que foi um erro Mas felizmente é um erro Que pode ser resolvido Ao longo do tempo O hardware é legal Redondinho O software Tá ruim Mas tá melhorando E isso pode melhorar muito Assim que conseguiria importar O SteamOS aqui Se isso aqui rodar o SteamOS Nossa Perfeito Aí resolver todos os problemas Estão tentando Já conseguiram os ports de Linux Mas os drivers Tem tudo driver Do chipset Da placa de rede Que não roda muito bem Tem muita coisa pra ir ajustando Mas eu acho que daqui a alguns meses A gente vai ver Uma versão funcional Aí já rodando E entregando ainda mais desempenho Vai ser bem legal E com certeza Eu vou querer testar Aqui no canal E também dizem Que a Microsoft Tá trabalhando Tem algumas imagens Que já vazaram De uma build Que tá em testes Da Microsoft Com um modo Pra consoles portáteis Inclusive melhorando Muito aquela experiência De configuração inicial Do console portátil Removendo a barrinha Do Windows Ajustando ali os botões E com um pouco de sorte Melhorando o desempenho E a gestão Da bateria Porque tipo Se você instalar o Windows No Steam Deck Você perde uns 10 quadros Por segundo dependendo do jogo Então melhoraria ainda mais Mas tudo isso Que eu falei até agora Foi pensando no Rogalai Apenas como um console De jogos Que assim É a proposta principal dele Ele é vendido Como um videogame portátil Você vai rodar jogos de PC Tudo que roda no Windows Roda nele Mas e o bônus? E o fator PC portátil dele? Vamos à segunda parte Do vídeo Considerando ele Também como um gadget Como um computador portátil Então Montar um setup aqui Eu vou usar meu Arzopa Aqui Monitor portátil Que eu também fiz vídeo Desse monitorzinho Lá no meu canal Comprei no AliExpress E ó Me surpreendeu Esse carinha aqui Vou conectar o nosso hub Aqui que é o mais inteligente Do mundo Tem um vídeo aqui no canal Também Desse hub da DoCase Vamos plugar ele aqui No Rogalai E eu vou colocar o Rogalai Aqui do lado Já deve passar a imagem Aqui pro monitor Inclusive uma coisa né Quando você usa um hub Não passa 65 watts Porque parte da alimentação Vai pro hub Aí aparece uma mensagem aqui Falando que O carregador que você está usando Não é o original Você pode não ter 100% Do desempenho Mas eu testei vários hubs E infelizmente Não vai ter como escapar disso E aí ó Pro teclado E o mouse Vou usar aqui O meu tecladinho Compacto favorito Da Cooler Master Que é o MK721 Inclusive tem um vídeo Desse teclado Aqui no canal Teclado portátil Com iluminação RGB Num padrão Compacto Essa é a edição comemorativa De 30 anos Da Cooler Master E ele funciona com Bluetooth USB tipo C Ou Wi-Fi O vídeo completinho O link está aí na descrição E tem também o mouse E o MM712 E eu estou usando aqui Esses dois dispositivos Com o donglezinho Na dock Poderia usar pelo Bluetooth também Mas no dongle Eu vou ter uma resposta Um pouco melhor E com o mouse Teclado E um monitor montado A gente tem aí Uma das configurações Mais interessantes Pro ROG Ally Porque ele é um PC Ele é um PC portátil Com o Windows 11 Que roda Bastante coisa Viu Em termos de CPU Não é pouca O que nós temos aqui De desempenho não Ó A gente tem aqui Um Ryzen Z1 Extreme Com 8 núcleos 16 threads Um clock base aí De 3.3 GHz Mas que alcança No boost Mais de 5 GHz 5.1 GHz aí No boost Então é uma CPU Bem potente Pro tamanho né Desse hardware Muito potente mesmo Memória RAM Nós temos aí 16 GB de memória Soldada na placa LPDDR5 6.400 MHz Ela tá rodando O SSD Eu fiz a troca Então eu troquei Por um SSD De 2 TB Um SN740 Da WD E aí nós temos aqui A GPU também Que são os gráficos Integrados O Radeon Graphics Porque é tudo Num chip Só usei um Xtreme E combina aí A CPU E a GPU E aí Quando você monta No seu setup Com o seu monitor Aqui eu tô mostrando Um setup meio portátil Teclado pequeno Um mouse sem fio E um monitorzinho Representando aí Algumas pessoas Que já me falaram Que vão comprar Esse produto E vão usar em viagens É o computador Da viagem também Leva um monitorzinho Portátil E monta o setup lá Você pode abrir aqui O Edge Pra navegação web Pode instalar um Chrome Um Firefox Pode instalar os aplicativos Que você usa Em um computador desktop Porque é o Windows É X86 Isso daqui É o Windows 64 bits Que tá rodando aqui Na versão completa Então você faz De tudo Inclusive Trabalho com Aplicativos Mais pesados Eu abri aqui Pra ver como Que se saía Um Vmix Pra transmissão de vídeo E também Instalei o DaVinci Pra testar E o Vmix Num teste Que eu costumo fazer Aqui de live 1080p Então aqui agora Puxando pela rede Os sinais de vídeo Dessa gravação Dois sinais ali 1080p Eu vou colocar aqui Pra gravar No Vmix Só pra gente Estressar um pouquinho A CPU Então eu tô fazendo Uma captura aqui Desses inputs Vou trocar aqui Um pouquinho Fazer uma Nossa transição Foi boa hein Vou fazer aqui Uma transiçãozinha Um efeitinho Só pra entender Como ele tá se comportando E vamos ver Como é que tá o uso Aqui da CPU Tá de boa Apesar dele tá fazendo Um pouquinho mais De barulho agora Agora eu vi o fã dele Ali ó Tá girando um pouquinho Num volume mais perceptível Eu ainda tô aí ó Em 12% de uso Da CPU 14 Memória tá tranquila também E a GPU Também de boa Então é um negócio Muito curioso Porque Alguns trabalhos Que a gente faz Aqui na produtora Dariam pra ser executados Nesse PCzinho Essa é uma tarefa Um pouquinho mais pesada Então Tarefas de escritório Tipo e-mail Produtividade Aplicativos de comunicação E várias coisas abertas Ao mesmo tempo No limite aí Dos 16 GB De memória RAM Ele segura Então dá pra usar Isso é muito Esse negócio É É mais potente Que muito notebook Um negocinho Desse tamanho É impressionante Vocês querem saber O quão potente ele é Vamos rodar aqui Um Cinebench R23 Deixa eu fechar aqui O V-Mix E eu vou abrir aqui também O HW Monitor Pra gente monitorar aí As frequências E com 8 núcleos 16 threads E esses núcleos Rodando aí ó Em 3.7 Quase 3.8 Gigahertz Ele tá indo Muito bem Nesse benchmark O resultado dele Me impressionou Eu sabia que usei Um Xtreme Era um chip Potente né Em termos de Processamento gráfico Pra um portátil Mas o poder computacional Da CPU Foi bem além Do que eu estava esperando E a temperatura Deixa eu ver Como é que tá aqui 95 graus Nesse momento 95 graus Mas beleza Ainda tá rolando Não tá pitando Mas já deve estar Num Thermal Throttling Mas eu tô rodando Um benchmark Num console portátil Também Durante os testes Com jogos Não chegou Não ficou assim O máximo que eu vi Foi uns 85 Em um momento 90 Mas no geral Assim a média P mais baixa Do que isso E nós temos aí 13.346 pontos Em outros testes Não foi difícil Chegar em 14.000 pontos Acho que 14.500 Foi o máximo Que eu marquei aqui Mas aí tava Na configuração De 30 watts Que ele tá em 25 watts Então capou um pouquinho O desempenho Mas nessa faixa De 14.000 pontos O Z1 Xtreme Em termos de CPU Equivale a um Core i7 11.700K Um i7 De 11ª geração Que é uma ótima CPU Inclusive a CPU Que eu tô usando aqui Na minha mesa Aqui no loop No PCzinho Do Tower 100 Que a gente montou Lembra? E eu rodei lá O Cinebench E deu mais ou menos isso Aí você ficou olhando Você fala Olha aí O PC lá na mesa E isso aqui Tem o mesmo Isso aqui Isso aqui Aqui dentro O negócio Desse tamanho Isso é tecnologia Isso é empolgante Esse primeiro teste Do BMIX Funcionou muito bem Mas não é todo software Todo aplicativo Que vai rodar bem No ROG Ally Então a gente fez um teste Aqui também Com o DaVinci Resolve Pra testar edição de vídeo Só que apesar do programa abrir Eu não consigo Entrar nos projetos Eu tenho o preview todo De um projeto de teste aqui Mas quando eu vou carregar ele O projeto ele fica nisso Loading E não carrega Então ele funciona Meio que parcialmente Se eu abrir um projeto vazio Tacar alguns vídeos Na timeline Ele joga tudo ali Exibe tudo Mas não dá play no vídeo Porque deve estar faltando Algum codec no chip Ou ele não consegue Fazer esse processamento E não é nem por Por falta de desempenho Simplesmente Falta de compatibilidade Aqui nesse caso Não rola Travou Agora se eu abrir o DaVinci Só abrir ele aqui Essa parte toda Funciona bem É rápido Mas depende da compatibilidade Do programa Então eu vou abrir aqui Um projeto sem título Carregou a interface Aqui tudo normal Agora eu vou pegar Um arquivo de vídeo aqui Então eu joguei o arquivo Aqui na linha do tempo Ele processou o áudio Até temos aí As waveforms Mas eu não tenho Preview de vídeo Pra trabalhar Ele até gera um Vuzinho Aqui que se mexe um pouquinho Mas não funciona Então depende Pacote Adobe Eu vi que algumas coisas Funcionam Outras não funcionam Tarefas básicas Escritório Costuma tirar de letra Mas tem isso daí Se você está pensando Em realmente trabalhar Com esse produto O chip que está aqui dentro O Z1 Extreme Ele não é como qualquer Qualquer Ryzen Qualquer Core da Intel Que está aí no mercado Hoje que você monta E você sabe que Os aplicativos vão funcionar bem Então ele é diferente Se você está pensando Em comprar pra trabalhar É importante testar O software que você trabalha Antes Mas o grande foco dele É mais jogos Eu estou mostrando isso aqui Como um grande bônus Como uma curiosidade Que é essa possibilidade De usar ele como um PC E assim Como eu estou comparando Com o Steam Deck Eu preciso deixar claro Que o Steam Deck Também faz isso Ele faz isso Já vem com a interface Desktop em Linux Você até pode instalar o Windows Mas não é a proposta dele É mais um Plus também E aqui é claro No Windows Com o Steam Deck Ele tem um desempenho Muito Mas muito superior Ao Steam Deck Aqui ele destrói o Steam Deck Nessa produtividade em Windows E uma outra coisa chatinha É que ele não tem Parece que ele não tem Uma camada oleofóbica Aqui na tela Então toda hora Eu estou tendo que passar Um paninho aqui No meio da gravação Enfim Vamos então concluir Aqui esse vídeo Passei pra vocês aí A minha opinião Algumas impressões Em dois aspectos Tanto como um videogame Como um console portátil Quanto como um PC mesmo Com outras funcionalidades Além de jogos E assim Como um console portátil A Asus acertou muito No hardware Acertou muito No design desse produto Na construção dele Nos controles Na tela Apesar de que 120 Hz Em muito caso Vai ser um exagero Mas deixou muito A desejar no software Que na minha opinião Aqui é o que mais Vai traduzir aí A experiência de uso Então eu acho Que ainda tem um tempinho Pra ele ficar redondinho Eu acho que ainda vai Alguns meses Até ele ser aprimorado E também Até a gente começar A ver as façanhas Aí da comunidade Rolando E entregando Muito mais desempenho Que é um Steam OS Rodando Ou adaptações Já estão rolando Algumas adaptações De Linux Mas o pessoal está esbarrando Fazendo esses mods Nos drivers Na questão aí Da compatibilidade Do hardware Mas isso se resolve Com o tempo Então eu acho Que daqui pra frente Ele só vai ficar Mais interessante E melhor Nesse sentido Mas hoje Nesse momento Como um console portátil Eu não recomendo Agora Como um gadget multifunção Que você é entusiasta Você curte Você quer ter um console portátil Mas quer que ele funcione Como um PC também Você quer fazer umas gambiarra Quer fazer uns negócios Muito loucos Aí ele é mais interessante Como um gadget Que aí ele tem Muito Mas muito mais potencial Como um console Não que eu falo Nunca compre o ROG Allie Mas por enquanto Pelo preço de lançamento Que a gente serve Sete mil reais Que ele está chegando aqui no Brasil Ainda é muito Pela experiência Que ele oferece Se você está na dúvida Entre ele e um Steam Deck Provavelmente o Steam Deck Vai te servir melhor Porque se você tivesse uso Para essa outra parte De gadgets Que eu comentei De ter um computador portátil Que também é um console Você já saberia E já estaria decidido A adquirir esse produto Então é isso Por fim Apenas um reclame Sobre o preço Sete mil reais É caro É caro Não me surpreendeu Como eu disse no começo do vídeo Mas não estou dizendo Que eu acho isso ok Para mim Aqui no Brasil Um produto como esse Na situação que ele está hoje Não podia ficar muito distante Do preço que você paga Para adquirir um Steam Deck Mas aí O Steam Deck Não paga o imposto O Steam Deck Ele não é vendido Oficialmente Aqui no Brasil Então não dá para pôr Na mesma balança Não seria justo Então eu acho que o Rogue Ally Ele deveria custar Cinco mil Cinco mil Acho que seria um preço Mais aceitável Sete mil está caro Mas não está Absurdamente caro Se você souber aproveitar O potencial Desse produto Então é isso que eu tinha Para dizer hoje Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que tenha ajudado Aqui em já estar na coceirinha E compro ou não compro Porque eu ainda vou demorar Mais umas três semanas Para fazer a análise completa dele Tem viagem semana que vem Aí tem outras coisas Para tirar do caminho Aqui ainda E talvez no meio do caminho Saia outra BIOS também Mas eu vou fazer umas lives Aqui de PC A partir do próximo mês E a gente vai testar ao vivo Também com vocês Então é isso galera Se você curtiu Deixa o seu like Comenta aí O que você quer ver rodando No Rogalai Porque eu vou trazer esse vídeo E a gente se vê em breve Valeu E até a próxima Agora que eu vi Que eu acabei o vídeo Que eu larguei um acesso remoto Aberto ali atrás Do Rogalai Nem tinha visto Isso aqui é um parsec Que está rodando ali Porque no meio do vídeo Aqui deu vários paus Com o sinal de vídeo Aí toda hora Eu tinha que ir ali Ver o que estava acontecendo Então É Software E aí E aí